O que é isso? Onde você vai? Eu só vou dar um jeito na janela Acho que a gente deve ir embora, Norma Por quê? Nós vamos pegar o Niles Eu juro que nós vamos pegar E por que parar então? Ele não tem direito de beber Um animal como aquele Então, eu vou dar a volta por trás Subir até a janela E agarrar aquele Niles Como se fosse um raio Ah, e o resto de vocês Fica por aí mesmo, viu? Ei! Que diabos está vendo que vocês dois? Nós queremos casar no quarto, Sr. Sander Não se levante Eu... Eu quero ir ao banheiro Vamos Escuta, Sr. Ian Estúpido Mande Niles pra cá Antes que alguém se machuque Vamos Vamos lá pra cima Estou perdendo muito tempo com ele Você não pode deixar ele aqui Eu vou jogar uma corda Não Eu quero uma resposta Ou vai correr muito sangue O que está fazendo? David, por favor Dê Niles a eles É isso que eles querem Só estão querendo ele Dê Niles a eles, David Vou espancá-la até a morte Eu não me importo Tire ele daqui Não se importa mesmo, não é? Não, eu não me importo Não Não Eu não me importo Aqui é onde eu vivo Eu sou assim Eu não vou permitir violência contra esta casa Não se preocupe Vá pra cima Por favor, não me deixe Faça o que eu disse Não se preocupe Não se preocupe Vou dizer pra eles irem embora Não se preocupe Sinto, mas não pude chegar mais cedo Eu também sinto Estão quebrando as janelas David, Janice Heddy está sumida Tom está preocupado como louco Estão bêbados lá fora Sim, eu sei disso Mas você e a lei aqui Nós gostamos de ratos Nós gostamos de ratos Devia ser mais sensato Diga ele que eu quero Nailish aqui Ou eu vou lá buscar ele Dê-me essa maldita arma E desapareça daqui E isso é uma ordem E quanto a minha Janice? Ela não era um dos seus Ele levou a minha Janice Ouça, Tom Não estamos querendo nenhum barulho por aqui, não é mesmo? Não haveria nenhum problema Se você tivesse afastado Henry Lines daqui Mas quis afastar a minha irmã daqui Ou vai ser pressa? Ao diabo você, Tom Pena arma Ao diabo você, Major Solte-a David Cachorros Cachorros Não deixe ninguém entrar Por favor, telefone pra alguém David Telefone Hoje não tem telefone Desligado Apague as luzes Vamos Eu não estava pensando em matar ninguém, Norma Ah, isso é uma pena Estamos todos no mesmo barco Cúmplice é o que nós somos Esta é a lei Ei, irmãos David, analisa eles Eu sou o que eles querem Eu vou mantê-los fora desta casa Por favor Quero eu me encerrar Vamos Cale a boca Cale Eu posso mantê-los lá fora Não se preocupe Alguém vai aparecer O que é isso? Vai comigo Assim como um Major Descante Como vai conseguir manter eles lá fora? Eu posso fazer isso Como? Tem cinco homens lá fora Não vai adiantar Eu sei disso Eles têm uma arma Eu sei que eles têm Querida, sei que estou fazendo Maldito seja, David Se não engarnar eles Eu entrego Não, isso não É um assunto meu As luzes Vá pra cima Assina todas as luzes Eles não vão me ver Mas eu vou poder vê-los Vá Não David, eu não vou Não vai Sua maldita Vá Vá sim Depressa Alto Venga Vá 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 Quebra outra O que é Que você vai fazer sozinho, David? Temos alguma guarda? Hã? Estou falando com você. Nós temos alguma corda? Não. Eu quero que você saia de perto das janelas. E também quero que você ligue o restante das luzes lá em cima. Temos algum fio por aqui? Já disse que não vou ajudar você. Por favor. Por que você não vai distrair nós? Vamos! Por que você não vai distrair nós? Vamos! A polícia! Vamos! 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 Eu caí! É verdade, você caiu, né? Não, não, não! Vou enrolar essa bicicleta em seu pescoço! Levante-se, droga! Peguei o fio! Vamos! 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 Deixe-me entrar! Eu quero o Niles! David! David! O que nós vamos fazer? David! Charlie! Amy! 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 Abra a porta para nós levarmos o Niles. Não vou deixar eles machucarem você. Por favor, querida. Espere aí. Eu já vou, Charlie. Espere! Espere! Toma! Não, David! Eu tenho desgraçado! Tenha calma! Toma! Espere! Toma! Maldito seja, David! David, eu aguento mais isso. Tchau!